Lembrança de um sonho que se foi Fizeram de tudo que conseguiram separar nós dois Mentiras chegaram a te falar Fazendo tua cabeça pra tentar nos separar Boatos que fez tu me deixar Queria uma chance pra tentar te explicar Falar pra você a verdade Que isto foi uma mação mas acho que é muito tarde Os meus amigos inventam e tu acha que é verdade E isto acabando com nossa felicidade Um amor tão sincero, muitos anos que existe Por causa de mentira, um fim terminando triste Não deixe que isso acabe, pois estou te implorando Tuas amigas sabem mais que tu que eu te amo Só peço uma coisa que pra sempre vai lembrar E bote na cabeça que pra sempre eu vou te amar Ai, Miss Troia Na onda do povão E manda a Twister Pra tocar seu coração Lembrança de um amor tão bonito Ficou na minha memória quando tu eras fiel comigo Falava pra mim toda a verdade Não me escondia nada Era amor pura sinceridade Depois, veio os tempos mudando E aquele nosso amor que era tão lindo aos poucos se acabando Você fazendo a coisa errada E veio me traindo com a menina ao lado da minha casa Os teus amigos veio pra tentar me alertar Todo mundo sabia mas ninguém quis me encontrar E eu acreditando sempre na tua palavra E ela e suas amigas sempre rindo da minha cara Você que vacilou, o que que fiz pra me trair E agora é muito tarde e você vai ficar sem mim Perdão, eu não te dou pra tu deixar de ser safado Por causa de você o nosso amor tá acabado Em mim se troia Na onda do povão E manda a Twister Pra tocar seu coração